Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa assim que eu adoro também. Na verdade, tudo nesse blog eu adoro, né? Mas hoje é especial porque eu vou falar da Clean Life. Se você quiser conhecer um pouquinho mais depois que eu acabar de falar, o site deles está aqui do lado. É só clicar, tá bom? Vou explicar o que é. A Clean Life é uma clínica de emagrecimento e rejuvenescimento de renome nacional. É uma das clínicas mais antigas de Belo Horizonte e o doutor Eduardo, que toma conta da gente lá, é simplesmente fantástico. É um médico antenado, sabe de tudo que está acontecendo, traz sempre coisas novas. E o que eu adorei na Clean Life é que a gente tem um acompanhamento diferente do que a gente tem nas outras clínicas, com os outros médicos e tudo mais. O que eu faço lá hoje? Hoje eu faço um tratamento para emagrecer. O que eles têm lá? Eles têm tratamento para tudo. Eles têm tratamento para anti-envelhecimento ou um tratamento para envelhecimento com mais saúde. Tratamento para quem tem problemas para engordar. Tratamento para quem tem problemas para emagrecer. Tratamento anti-estresse, tratamento estético. É uma clínica completa. Por que eu resolvi falar da Clean Life e não falar das outras clínicas que existem em Belo Horizonte? Porque a Clean Life tem um tratamento completamente diferenciado. Vou falar do tratamento que eu estou fazendo agora e que vocês vão acompanhar por um bom tempo aí comigo até eu começar o próximo. Eu estou fazendo um tratamento para perder 10 quilos. Comecei já, já estou com 5 quilos e 400 a menos, então já estou um bom tempo na frente de vocês. E vou explicar como que eu consegui emagrecer, como que eu vou emagrecer e tudo mais. O legal da Clean Life é que eles não te dão, sabe? Eles não fazem. O Dr. Eduardo não senta com você, te dá o remédio para emagrecer e fala Boa sorte, vá para casa e se bire. Não, não rola assim. O que rola lá é um acompanhamento durante 10 meses. Exatamente. Durante 10 meses você vai ter, além do Dr. Eduardo, que é o clínico e que mexe com os remédios, caso você não queira tomar remédio com o que você quiser usar para emagrecer, quer dizer, vocês vão achar juntos a melhor forma de emagrecimento. Ali, vocês dois primeiro. Depois disso, você tem as enfermeiras que cuidam da administração das injeções, caso você queira tomar as injeções, que são injeções de vitamina, para não deixar você envelhecer, aquela cara de uó do boró de envelheceu, sabe? Pois é. Nós temos a cardiologista, que vai te acompanhar. Nós temos a fisioterapeuta, que vai fazer todo o processo de análise de peso, altura, o que você precisa fazer, além do regime, dos exercícios, onde você tem que focar mais, blá, 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 blá. Você tem as mocinhas da estética, se você quiser resolver fazer um tratamento junto com o emagrecimento. Você tem a nutricionista, que é o principal, ou seja, durante 10 meses ela vai tomar conta de você e vai tomar, de 15 em 15 dias você vai passar lá e ela vai mudar seu regime, você vai falar Ah, eu tenho dificuldade com isso, não tô conseguindo isso, tá isso, tá aquilo, isso tá ótimo, vamos continuar assim, sabe? Uma delícia. Quem me atende lá é a Ju, Juliana Nacabayashi, que eu amo de paixão. E ela me ajuda, assim, muito, porque as dicas dela são muito legais. E, além disso, só pra, né, completar, ainda tem a psicóloga. Você faz, você faz algumas sessões, caso você queira ou não, você faz algumas sessões com a psicóloga e ela te ajuda, vê o que tá faltando, sabe, te dá um estímulo a mais e tudo mais. E isso, gente, é um tratamento diário. A Clean Life, ela te acompanha diariamente. Se você não aparece pras suas consultas, eles te ligam, querem saber o que tá acontecendo e tudo mais. Eles querem acompanhar você, eles querem saber se você tá realmente emagrecendo. Isso, pra mim, não tem nada melhor, porque ninguém merece fazer o regime sozinha, concorda? Você pega o remédio, você pega o regime, você pega o negócio com a nutricionista e vai pra casa. Aí você olha praquilo e fala, né, que coisa fantástica, agora eu tô sozinha e vou ter que fazer esse regime. Não, a Clean Life te acompanha. E eu tô lá, basicamente, três meses por semana, todos os dias, ou fazendo tratamento de estética, ou conversando com a Juliana, ou encontrando com o doutor Eduardo, ou conversando com o meu fisioterapeuta, ou contando pra, sabe, cara, cada dia é um dia diferente. A galera te dá um incentivo, assim, fenomenal, é muito legal. Então, hoje, eu não vou começar com o regime e tudo mais, não, eu vou só contar um pouquinho sobre a Clean Life, porque eu queria que vocês soubessem que uma vez por semana eu vou tá aqui contando sobre o meu regime, falando das coisas que eu fiz certo, das coisas que eu fiz errado. Aí eles vão me matar, mas tudo bem. Mas eu acho que faz parte, né, ninguém fica aqui no regime o tempo todo certinho. Se você fica, cara, parabéns. Mas eu sou humana, eu gosto de chocolate, eu gosto de champanhe, eu gosto de sair. Então, o legal da Clean Life é por isso. Porque, às vezes, se dá uma capulida, assim, básica, eles vão e te laçam de novo, volta aqui, continua, isso aqui é legal pra você e tudo mais. E depois que acaba os 10 quilos, por exemplo, o meu plano, que são 10 quilos, quer dizer, acho que daqui a um mês, eu acabo de um mês, dois meses no máximo, eu chego na minha meta, já devia ter chegado, mas daqui a dois meses eu acho que eu já encerro. Poxa, eu ainda tenho seis meses lá com eles, de manutenção, sabe? A galera olhando, isso é tudo certinho, eu continuando com a nutricionista, eu continuando com o doutor Eduardo, eu continuando com o cardiologista, todo mundo tomando conta de mim, sabe? O tempo inteirinho. Então, isso, cara, não tem preço, não tem preço mesmo. É uma das coisas mais fantásticas que eu já descobri no universo. A Clean Life, assim, tá de parabéns com o trabalho que eles estão fazendo, eu tô adorando, adorando. E quero dizer, assim, que vocês vão adorar acompanhar, adorar mesmo. Vocês vão ver que é um regime completamente diferente, eu vou colocar todos os passos do regime aqui, se você quiser fazer em casa, tá? Eu acompanho com você uma vez por semana. E, a partir do momento que a gente chegar na meta, tiver tudo certinho, eu continuo falando dos tratamentos de nutrição, pra gente manter, fazer aquela manutenção básica, e vou mudando os tratamentos também. Não é só emagrecer que tem lá, tem um milhão de outras coisas pra gente falar, tá? Então, eu espero que vocês curtam essa parte do blog. A gente vai escolher um dia na semana só pra falar da Clean Life, e só pra falar de emagrecimento. E isso serve pra homens e mulheres. Falou? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? Beijo pra vocês. Tchau.